Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar, sorrir sem medo... No Círculo da Dança Circular, aprendemos a trabalhar juntos, em cooperação, e realizar passos em comum. Seguimos uma sequência de passos organizados de modo significativo e inspirados na sabedoria dos povos antigos, e de passos que traduzem a nossa contemporaneidade, o nosso modo de viver em grupo. Como um mantra, repetimos várias vezes a sequência de passos no decorrer da música. Para que o círculo se movimente em harmonia, é necessário que cada um faça a sua parte e dê o seu melhor, buscando se harmonizar, não com o círculo todo, mas começando a se equilibrar com os seus vizinhos, com quem está do seu lado direito e esquerdo, e cuidando para encontrar um equilíbrio e uma harmonia no tamanho dos passos, no movimento fluido, no caminhar junto com o outro. Aos poucos, ao realizar o processo e se mover, buscando este equilíbrio com os próximos, como um movimento mágico, o círculo todo se harmoniza. Será que nas nossas relações atuais, buscamos encontrar este equilíbrio com o que está próximo ou distante? Será que podemos propor algo para fazer no nosso entorno, ao invés de somente ocuparmos nossos pensamentos com o que está ocorrendo do outro lado do planeta? Convido você a observar a si mesmo e o que está à sua volta. Você conhece seus vizinhos, seu bairro, sua comunidade?